E aí galera, bem-vindo ao canal do WinFortel Gamer, Daniel. E hoje nós vamos falar sobre o fim do hardware, galera, isso mesmo. A situação está crítica, não tem mais evolução, não tem mais nada de evolução no hardware. Aí você vai falar, Daniel, por que você está falando que não tem mais evolução no hardware, Daniel? Você está maluco? É o seguinte, galera, se vocês prestaram atenção com as situações, o que o pessoal está focando ultimamente é em inteligência artificial. Um exemplo, a NVIDIA lançou a série 2000, com poucos CUDAs e com RTX e DLSS. Tiveram vários problemas de desempenho com jogos, tiveram que diminuir a potência do RTX, tiveram que alterar o DLSS, por quê? Porque eles desenvolveram aquela tecnologia com uma inteligência artificial, que consequentemente, com o tempo, a galera minerando, fazendo para poder ajudar no COVID, a galera jogando, mandando informações para o banco de dados da NVIDIA, consequentemente, a inteligência artificial teve dados suficientes para saber o que precisava aumentar. Tanto que veio a série 3000, com uma evolução de CUDAs absurda, veio um CUDA, se você perceber, uma 2030 TI tem 3 mil, 4 mil e poucos CUDAs, e uma 3070, que é quase o desempenho dela, tem quase 10 mil CUDAs, então, tipo, foram 8 mil e poucos CUDAs, tem um ganho absurdo, dobro de CUDAs que uma 2030 TI, mas se você parar para pensar, o desempenho que você ganhou, de uma 2080 para uma 3080, lá, uma 3070, não foi tanto assim. Em Full HD, em 2K, foi coisa de 20 frames em Full HD, culpa do processador também, que não tem tanta potência para Full HD, mas as facas foram focadas em 2K e 4K, teve um ganho até legal. Mas, tipo, por quê? Porque eles perceberam que na série 2, precisava de mais velocidade no núcleo de tenso-corros, precisava de mais quantidade de um outro núcleo para calcular, precisava de mais CUDAs para o DLSS render um pouco mais, precisava de CUDAs para ajudar o RTX a fazer os cálculos de luz, então, a 3080 foi a fase 2 da NVIDIA, de conseguir fazer um aprendizado da sua inteligência artificial para poder melhorar o RTX Voice. Vocês estão vendo aí, saiu o RTX Voice, saiu o Broadcast, saiu o Matrix aí, saiu aí da Epic, aí a galerinha que tem console está vendo aí a tecnologia de inteligência artificial, que é uma coisa que sempre vai se aprendendo. No telefone, todo dia, você bate uma selfie, ele já pega a sua cara, ele abre o ângulo sozinho, ele dá zoom. Todo dia a dia a gente já está usando a inteligência artificial. A própria Intel colocou núcleos específicos, que nem celular, por que a Qualcomm usa celulares com núcleos diferentes? Porque tem núcleos específicos para IA, e aí, conforme vai evoluindo, as pessoas vão testando, esses núcleos vão sendo adequados para a IA funcionar, porque é um celular mais econômico, o processador gasta menos? Também, mas tem uma IA específica que gerencia as coisas para você. Por isso que a Intel mudou também esses processadores com núcleos eficientes, núcleos de performance, núcleos não sei de onde, por quê? Porque é melhor para a inteligência artificial ter esses núcleos para você gerir melhor o seu computador. Claro que eu não gosto de coisa automática, eu gosto de configurar manualmente tudo, mas é uma coisa que vai ser o futuro, galera. O rádio não vai ter mais evolução. Se você pegar o celular, não tem mais clock, eles melhoram os núcleos, tipo, aumenta a frequência do Intel, aumentou até 5 GHz igual, mas o quê? Melhorou o núcleo. Mas o que é melhorar o núcleo? Porque se a frequência é a mesma, ah, melhorou o IPC. Não, eles estão melhorando para a inteligência artificial. Eles não estão preocupados com FPS, eles não estão preocupados, eles estão preocupados com inteligência artificial. Já dá para você falar, sair a sua voz com qualquer idioma, o programa já reconhece a sua voz, você já pode ficar com a sua cara com qualquer personagem, você pode colocar a sua cara falando, o cara da NVIDIA lá fez o vídeo, vocês devem ter visto. A tecnologia de inteligência artificial vai ser o futuro. E o hardware vai ser apenas escravo, vai ser o escravo. Estão vendo, esses rados que vão lançar aí com um monte de cudas, um monte de coisa, vão ser escravos. As tecnologias vão superar o hardware. O software vai superar o hardware, porque eles conseguiram unir o software com o hardware na inteligência artificial. Então, galerinha, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. O futuro está na inteligência artificial. Eu queria muito estar com o meu óculos de realidade virtual para brincar um pouquinho, mas eu tive que comprar outras coisas. Então, muito obrigado aí quem viu o vídeo aí, muito obrigado. Quem assistiu, valeu, falou. E tchau, tchau, quase alguém entrou ali. Fui.